Vitoriosos, pessoas que têm uma mentalidade, que têm um perfil vitorioso, são pessoas que estão sempre dispostos a enfrentar os desafios. Entenda isso? Quando a gente ouve falar de certos desafios, a gente treme, a gente pensa, ah, eu não consigo. Você não consegue porque você acha, ou talvez realmente não esteja preparado para encarar esse desafio hoje. Se eu chamasse você hoje para correr uma prova de Ironman, você estava, ah, pastor, não consigo. Eu pensava a mesma coisa, quando eu ouvi falar pela primeira vez em Ironman, eu falava, ah, isso aí eu não consigo nunca, isso aí é um meluco. Mas, pastor, o que é uma prova de Ironman? É uma prova, é um triatlon de você, nada, 3.800 metros, ou seja, quase 4 quilômetros, arredondando. Ato contínuo, você monta numa bicicleta, pedala 180 quilômetros, você vai até Terezópolis e volta. Aí, ato contínuo, calça o tênis e corre uma maratona, 42 quilômetros, 192 metros. E tem esses 192 metros no final ainda. 42 quilômetros, uma coisa atrás da outra. Quando eu ouvi falar disso na primeira vez, eu falei assim, não, isso aí é impossível, isso aí um ser humano não dá. Jamais eu conseguiria. Se eu tento correr uma maratona, eu já boto os bolsos para fora? Aí, um dia, eu decidi fazer o negócio. Aí, eu fui me preparando, fui me preparando, fui me preparando, fui lá e completei. Mas, você acha que foi fácil? Não, não, no meio do caminho, dá vontade de parar, dá vontade de desistir. No meio do caminho, no meio da bicicleta, quando já estava, assim, na metade da prova, 90 quilômetros, as minhas pernas começaram a falar comigo. E elas começaram a dizer assim, nós vamos parar. Aí, eu usei de um truque, eu usei de um truque, eu olhei para elas e falei assim, ó, calma, ok, vamos parar, ali na frente, ó. E eu passei 90 quilômetros, dizendo para elas assim, é mais ali na frente, ó, aqui não dá, aqui não dá, não dá para parar. E fui assim até chegar lá. E quando eu cheguei, eu olhei para elas e falei de novo com elas. Mas, agora, nós vamos correr 42 quilômetros. Aí, você pensa que você não consegue, você não consegue hoje. Mas, se você começar a treinar, você vai conseguir. Você encara qualquer desafio, qualquer um de vocês aqui, qualquer um, eu garanto para você, qualquer um de vocês aqui, do mais novo até o mais velho, consegue completar um Ironman. Qualquer um de vocês aqui. Você pode correr na categoria dos 50, na categoria dos 60, dos 70. Tem gente com 70, com 80 anos, completando Ironman no Havaí. Qualquer um aqui consegue. É só uma questão de ter o tempo certo para se preparar. Quem tem uma mentalidade de vencedor, é uma pessoa que olha para os desafios e encara os desafios. São capazes de reiniciar a jornada. Ou seja, mesmo depois de revés e derrotas, se colocam de pé e reiniciam a subida. Ou seja, mesmo depois de revés e derrotas, se colocam de pé e reiniciar a jornada.